Cadê Dário Cadê Saruê Chama Dário pra gente brincar Vamos brincar lá na construção Vamos jogar bolinha e pião Cadê o Bimba e o Sidney Pra gente fazer samba depois Um dia vou tocar cavaquinho Cadê Dário Cadê Saruê Chama Dário pra gente brincar Vamos brincar lá na construção Jogar bolinha e pião Cadê o Bimba e o Sidney Pra gente fazer samba depois Um dia vou tocar cavaquinho Um dia vou tocar Um dia vou tocar cavaquinho O Dário não tá E agora Saruê O Bimba tem que tá Senão não tem porquê O Sidney também Não tem ninguém Cadê Dário Cadê Saruê Chama Dário pra gente brincar Vamos brincar lá na construção Jogar bolinha e pião Cadê o Bimba e o Sidney Pra gente fazer samba depois Um dia vou tocar cavaquinho Um dia vou tocar cavaquinho Cavaquinho Um dia vou tocar cavaquinho Um dia vou tocar cavaquinho Um dia vou tocar cavaquinho Não tem ninguém E aí E aí E aí Amém. Obrigada.